E aí? Beleza? Ou não? Se você gostou do tema, já deixa o like Passos do TT na área Bom, eu acho que esse foi um tema do TT, tá? Eu vou ser muito sincero com você Eu não vi esse tema no TT, mas eu quero muito falar disso Então eu vou falar disso, e o canal é meu, então Vamos reagir ao trailer O trailer 2 da Capitã Marvel Eu tô muito ansioso Eu ainda não assisti, deixei pra assistir Com você, ai como esse Flávio É fato Isso do eu Então vamos lá, né Vamos lá, vamos assistir, vamos botar essa Vamos botar essa Coisa pra funcionar, né MTV Ai meu Deus, tô nervoso, você tá nervoso? Você não tá nervoso, né Eu tô nervoso, ai meu Deus Do céu, valendo Valendo Vou dar o play Skrulls, não lembro o que é Skrulls Ela bateu na véia Verdade, ela bateu na véia Não lembrava que ela batia na véia Ai carai, não lembrava que ela batia na véia Ela bateu na véia E a véia, pelo jeito, era um Skrulls, né Quem disse isso pra gente foi o Samuel L. Jackson Que é o Nick Fury Nick Fury que é o Chefe da Se você não sabe do que eu tô falando Você não deveria estar assistindo esse final Brincadeira Nick Fury que é o chefe da Da Shield, né Você sabe o que é Shield, né Finge que sabe, pelo menos Vamos seguir É, a véia era um Skrulls Eita Ela é guerreira e heroína Ela é uma Kree, então ela não é humana Capitã Marvel, ela é muito Super-homem da Marvel, né Super-homem Super-homem da DLC Que é um alien, um extraterrestre E a Capitã Marvel, pelo que eu tô entendendo Ela é uma Uma Etela Alô, fã do Jefferson Schrader Acho que eu falei certo Olha, ela tem uma gangue dela Você reparou Que a Marvel mudou até a cor do logo Pra esse filme É o primeiro filme, acho Primeiro trailer que eu lembro Que eles mudam a cor do Marvel Studios Marvel Studios é sempre vermelhinho Vermeim E aqui tá diferentão E ela tem uma gangue dela Top Sua vida começou no dia em que quase acabou Aquele nariz Azul Caralho Mano Você viu aquela roupinha Ela parecia O que que ela parecia? Ela parecia um Ela parecia um Mega Man Caralho Ela era Nossa, mano Uau Nick Fury Novinho, véi Olha isso Que da hora Mano, isso é um bagulho que eu acho muito da hora No cinema E cada vez mais Tipo, a galera Tem uma galera que pira E que se corta de raiva Porque Ai, nossa O cinema tá demais Ah Porque É muita tecnologia Mas olha isso, véi Olha esse Olha esse Nick Fury aqui, mano Dóra-se E é o Samuel Jackson Do you know how to flag this thing? We'll see That's a yes or no question Yes Would you like to know What you really are? I think I have a life here What are you telling me? Era o Jude Law? É o Jude Law Olha ela com a roupinha Caralho Puta que pariu, véi Cara, é maldade com a DC, né? Esse tipo de coisa Porque assim Eu assisti o trailer do Aquaman Acho que duas vezes Porque eu vi duas vezes Animais Fantásticos E eu vi duas vezes o trailer do Aquaman Não dá, né? Não dá, assim Eu vi o trailer do Aquaman E eu fiquei tipo Caralho Mano, eu rupiei inteiro Sabe o que é rupiar inteiro? Eu rupiei inteiro, véi Nossa senhora Tá louco E aí a Marvel E aí ela teve duas roupinhas, né? Então tipo No mesmo filme A gente vê ela tipo de verdinho Com uma gangue lá Tipo parecendo o Mega Man E depois ela é o Mega Man tunado Onde tipo Ela já tá Vestida de Capitã Marvel E tipo Como ela é meio Meio alien Meio sei lá o que Tipo Ela tem aquele O Mega Man, né? Aquele capacete de Mega Man Acho que é pra ela viajar pelo espaço Não sei Vamos ver Nossa, tô muito ansioso Muito, muito, muito ansioso Eu sou Eu sou Fãzão da Marvel Eu ouvi todos os filmes Não sou dos quadrinhos Não li os quadrinhos Tudo Mas por exemplo Acabei de zerar o Homem-Aranha Que inclusive vai ter vídeo aí Vai ter um Passos da Cultura Sobre o Homem-Aranha E eu estou ansioso Hummm É isso Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixa sua curtida Comenta aqui embaixo Se você é tímbedo Deixa só sua curtida Só que já ajuda pra caramba Me segue nas outras redes sociais Se inscreve aqui no canal Um bom final de semana A gente volta terça-feira Com as segras no seu coraçãozinho Tenha uma boa vida Beijo Tchau Ai, chega Marcos Chega logo